Música Vale mais um bom provérbio, do que um mau conselho Cuide mais de sua vida, e deixe a vida do alheio Procure um trabalho honesto, você não nasceu cansado Vagabundo nunca tem vontade, por isso o trabalho é dobrado Música O ditado é muito certo, amigo não é conforto Pensamos que ele é direito, vai ver o amigo é torto Nas horas mais apertadas, amigo não traz socorro Mas vale um cachorro, amigo, do que um amigo cachorro Não tem ditado errado, todos os ditados é certo Elefante tem grande força, apanha no menor inseto Moça feia ninguém olha, bonita a gente gobiça Cachorro mordido de cobra, tem medo até de linguiça Meu avô sempre ensinava, meninos tomem cuidado Devemos andar sozinhos Porque mal acompanhado, o meu pai também dizia Cuidado de pôr os pés Me contes com quem tu andas Que eu te direi quem és Música Música